E você acabou de comprar seu áudio A3 e quer fazer algumas modificações, assim como colocar um aerofólio nota 10, igualzinho ao original de fábrica que na época era até mesmo vendido em 2016. Então aqui eu vou dar a dica para vocês, tanto do link aqui na descrição, da onde eu comprei o meu para poder indicar para vocês, lembrando que eu não sou o vendedor, mas eu vou indicar da onde eu comprei e chegou e deu super certo para mim. E vou mostrar também a qualidade do produto, beleza pessoal? Então bora lá, bora ver. Lembrando que esse aerofólio aqui, no caso, ele é somente colado, o meu está colado desde 2016, a gente está em 2023 e ele nunca descolou, nunca soltou, então é um aerofólio muito bom, ele é inteiro de fibra de carbono real, porque tem muita fibra de carbono falsa no mercado ou adesivada, seja aquele adesivo que fazem em água ou adesivo normal, então esse daqui é um fibra de carbono de verdade, por isso que tem essa qualidade. E também o link que eu deixei aqui para vocês é exatamente do mesmo vendedor que eu comprei. Então esse daqui é um acabamento que fica no carro, é bem bonito, é bem legal, tá? Como vocês podem ver. E aqui, né, para que vocês possam ver, a qualidade, qualidade 100% sem igual do material, tá? Resultado muito bonito também no carro, tá? Gostei muito. E, é claro, se você quer comprar isso aqui, se você quer comprar esse aerofólio, primeiro link aqui na descrição, da onde a gente comprou, que a gente confia, tá? Pelo menos para mim, chegou tudo direitinho, chegou sem taxa, então se você quer comprar um aerofólio de qualidade, de fibra de carbono de verdade, com preço legal, primeiro link aqui na descrição, para que vocês possam comprar, né, adquirir e modificar aí o estilo do seu carro, beleza, pessoal? Então essa daqui é a dica do canal Nobre Motorsport, lembrando que ninguém ensina, ninguém ajuda, né, ninguém quer indicar onde comprar com o melhor preço, nem com qualidade. Então deixa seu gostei, deixa seu like, que isso ajuda muita gente aqui a crescer e também a poder continuar indicando produtos legais aqui para vocês, e acessórios, né, para a linha Audi e Volkswagen. Obrigado.